Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que eu ando em seu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou, iludiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Desabou Estamos no ar com o seu programa em circuito pra você Que se liga a partir de agora Valendo uma caixa de cerveja Tijuca Pra você tirar um print da tela E compartilhar no seu Instagram E marcar arroba em circuito Valendo a partir de agora Pessoal, o programa de hoje tem estreia Passa a conhecer a partir de agora O trabalho desse moleque Que tem só 25 anos de idade Começou a cantar em 2017 E atende pelo nome artístico de Simplesmente Gabi Seja bem-vindo Meu parceiro Puxa, prazer Seja bem-vindo, cara Muito prazer De verdade Me conta a tua história Cara, tu veio da onde Que surgiu no samba Aonde? Só canta samba Como é que é? Cara, assim, ó Muito boa tarde a todo mundo Cantor Gavi na área Assim, eu comecei em 2017 Mas a minha história vem muito antes Minha família são todas de músico Que legal E assim, eu Acabei pegando no ritmo deles Já tá na veia Tá na veia da gente Não tem condição E aí... Meu pai é cantor? Tua mãe? Meu irmão mais velho Ele era cantor do Grupo Sensatez Sim E assim... Que que é teu... Teu irmão, cara? É o... É o Sérgio Souza Ah, o Sérgio Meu parceiro, pô Sim Mandar um abraço pra ele Parece com ele pra caramba, inclusive É Caramba Me conta, cara Já tá fazendo show Como é que tá a vida Pessoal, esse é o primeiro programa De TV Que ele participa, né? Com certeza Como cantor Gavi Nosso primeiro programa aí Muito realizado Que tá sendo aqui no circuito, cara E assim... É... A gente já tá fazendo shows Graças a Deus É... Vários shows na semana Com a agenda sempre lotada Você que segue a gente nas redes sociais Vai conhecer Vai ver que a gente sempre tá fazendo muitos shows E... Assim... Há duas semanas atrás Eu gravei o meu primeiro DVD Que a gente vai tá lançando Que legal, onde foi? Foi lá no Divino Restobar Nos parceiros Que ele mandou uma praça pra Alfonso Que massa E a gente gravou nosso primeiro DVD lá E ele vai ser lançado No início de setembro Que legal Pra seguir na rede social A partir de agora, qual é? Arroba Cantor Gavi Arroba Cantor Gavi Bem muda, é fácil Como é que escreve o Gavi? É G-A-B Pô, fácil, pessoal Três letrinhas fácil Pra você poder conferir A partir de agora Já segue aqui Já o cantor Gavi Viu? Isso Gabi vai ficar com a gente O programa todo aí? Toda certeza Bora, vai ficar com a gente Já já A história de como é que a música Entrou na vida dele O que que ele tem mais aí Pra fazer com esse DVD na mão Quem são as pessoas que ele já Já acompanha a carreira Que serve de inspiração Tudo isso no programa de hoje Que o programa de hoje Tá muito legal Inclusive eu quero chamar agora imagens Coloca imagens na tela aí Que a Brenda Lamasco esteve lá direto Do Miss Brasil Gay Com a representante do estado do Amazonas E já já Você vai assistir Aqui no em circuito Já já Aqui no programa também A gente vai falar Vai bater um papo com uma psicóloga Que vai falar sobre O quanto a psicologia Pode mudar a sua vida Pra você que tá enfrentando Algum tipo de problema Já já também Vai ter o cantor João Gomes João Gomes, tô ligado no circuito Valeu E o moleque arrasta multidões Por onde ele passa E sem falar Que é uma humildade cara Que moleque gente boa Moleque tranquilo Recebeu todo mundo Lá no Na Feira da Laranja Realizado Lá no município de Rio Preto da Eva Eu estive por lá Bati um papo com ele A gente conseguiu trocar Muita ideia E já já Você vai assistir Aqui no em circuito Viu? O programa de hoje tá muito legal Tem muita matéria Diferenciada Muito conteúdo diferenciado Já já A gente vai com Resumão de notícias Inclusive falando em notícia Vou te falar Meu amigo Tem muita coisa Acontecendo Aqui na cidade de Manaus É só o Gabi que tá estreando Aqui conosco No em circuito também Nós temos o prazer de chamar A Andresa Mila Que já está aqui no estúdio Do em circuito E ela vai trazer Novidades Quem tinha lá direto Do www.portaldos3.com.br Tudo bem? O Tribunal Superior Eleitoral informou No decorrer desta semana Que as eleições de outubro Vão ter 830 mil mesares voluntários Eita, é muita gente Esse número é o dobro Do ano de 2018 Que foram apenas 430 mil É muita gente Pessoal, é importante poder falar também Que nesse ano de 2022 O número de novos eleitores Que tem a opção O direito de votar A partir dos 16 anos de idade É muito grande Tem uma molecada chegando aí Pra fazer a diferença Nas eleições de 2022 Então, fique esperto Não só os candidatos Pra que possa atrair Esse público também Como também essa molecada Pra poder criar consciência, né? É, e as inscrições Para o vestibular da OEA Que é o CIS e o vestibular Boa! As vagas são pra Onotologia, Medicina E pras áreas de engenharia Vão ser cerca de 3.755 vagas É só entrar Pra se inscrever É só entrar no OEA.edu.br Lá você vai se cadastrar E vai gerar um boleto Ou pedir a inserção Pra esse vestibular Pessoal, o que você tá vendo Na tela aí da sua TV Ou então na tela do seu celular É o que a gente assiste Dentro do portal dos 3.com.br Inclusive essas imagens É a matéria já Né Andresa? Isso, isso Olha, você tem até o dia 22 de setembro Pra se inscrever E o boleto pode ser pago Até o dia 23 de outubro Tem o valor dessa taxa? O valor da taxa? Não Ainda não divulgaram o valor da taxa Ah, ainda não saiu Mas ó, faz assim Entra lá no portal dos 3.com.br Isso E por lá tem todas as informações Combinado? O que mais? Guerra na Ucrânia A guerra da Ucrânia Preços elevados de alimentos Morte de civis E cerca de 9 mil mil militares É muita gente Com a guerra boba Só brigando pelo poder E infelizmente quem paga é a população da Ucrânia Porque é o país que tem o menor poder econômico ali da Europa Infelizmente O que mais? Foram essas notícias Essas três principais do portal Você pode entrar no portal dos 3 Que é o www.portaldos3.com.br Lá tem várias notícias Cultura, entretenimento E você pode estar bem informado Maravilha Dá pra abrir o site pra gente comentar alguma coisa aí, Glauber? Do que tem no site? No site nesse momento? Tá aqui na tela? Dá pra colocar na tela? Tá na tela, né? Então olha só Vamos dar uma passeada pelo site do Em Circuito agora Ouvidoria do TCE Amazonas inicia curso de formação e capacitação de ouvidores Partido Renuncia ao fundão eleitoral E devolve 89 milhões Eita caramba, é grana demais Após o impasse, CBF confirma a realização de Copa Verde este ano O que mais? O que mais que tem de notícia aí? O que mais? Vai descendo aí Ai ai, tem muita coisa acontecendo Vamos no caso de polícia? Vamos passar na polícia aqui? Esposa defende o marido Eita Não, peraí Eu li certo essa notícia, gente? Esposa defende marido de tiros e acaba morrendo junto com ele no interior do Amazonas Nossa, que triste Achei que eu tinha lido errado Pessoal, então essa notícia está lá no portal dos três .com.br Prefeitura prorroga credenciamento para cobertura do passo a passo Inclusive, nesse evento, é um grande evento realizado pela Prefeitura Municipal de Manaus Já, já vai entrar uma matéria falando sobre o Sol Manaus Que está mudando de nome, que era antigamente o passo a passo e vai virar o Sol Manaus É um grande evento que vai realizar grandes, que vai encontrar lá grandes atrações nacionais E principalmente atrações regionais ali no centro de Manaus Importante poder falar Já tem várias atrações confirmadas desse evento e vai acontecer agora em setembro Combinado? Vamos voltar mais um pouco? Bora ver o que tem mais aqui Portal dos três .com.br Desce lá para a gente poder trazer mais notícias É isso, vamos aqui Ah, nesse babado e fofocas aqui Isso aqui o negócio pega fogo, viu? Maisa surge deslumbrante, convertido justo e encanta fãs Bom, vamos passando, porque quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo Entra lá, inclusive notícias quentinhas e tal Babados e fofocas Você encontra nessa página lá do portal dos três .com.br Volta lá É mais ou menos isso, vamos fazer assim? Vamos para mais uma matéria aqui dentro do programa em circuito Eu quero falar para você que se você sabia que dia de 27 de agosto é o dia do psicólogo São eles os responsáveis por trabalhar os aspectos comportamentais de cada indivíduo Por conta disso, nós temos o prazer de receber aqui no estúdio do em circuito No nosso famoso sofá, a doutora Carolina Sequeira Obrigada, obrigada pelo convite Nos tempos atuais as pessoas estão cada vez mais precisando de psicólogos, não estão? Com certeza, né? A gente não tem como dizer que não Uma vez que a gente viveu todo esse momento, né? De dois anos aí de pandemia e tudo mais E isso meio que bagunçou um pouco mais, né? As questões emocionais que refletem no comportamento das pessoas E aí sim, muitas pessoas estão precisando assim, né? Iniciar um acompanhamento psicológico Outros retornar, né? E outros fidelizar ainda mais, né? Nesse processo Porque, né? Hoje no momento atual que a gente vive Com uma carga de trabalho às vezes, né? Muito alta, muito elevada, né? Tudo que a gente está vivendo no cenário atual Não tem como a gente em algum momento também não padecer das nossas emoções Que isso não é frescura Ah, teve um piti, tá com frescura, isso não é nada Quer chamar atenção E não é bem assim, né? Nem todo mundo tem a mesma capacidade de lidar com as emoções A mesma capacidade de ser resiliente, né? Mediante alguma situação E também, né? Na verdade, todo mundo tem um ponto Sim Que é o seu ponto fraco, né? É aquele ponto onde quando é mexido, quando é tocado Você não lida muito bem Então, quando é com a gente, não é frescura Mas quando é com o outro, é Pois é Quando é com a gente, é muito importante, né? Exatamente Quando é com o outro, não tem importância nenhuma, né? Doutora, o que faz o psicólogo? O psicólogo, ele é o profissional que vai cuidar da saúde mental Certo E quando a gente fala de saúde mental, é A gente fala de todos os aspectos, né? De comportamento, de sentimentos, não é? De pensamentos, também Porque nem todo pensamento tá 100% coerente Assim, não tô generalizando, né? Mas ele também pode ficar disfuncional É... O psicólogo, ele trabalha a questão de saúde mental em qualquer ambiente que seja Certo Nós somos promotores de saúde mental, né? Tanto no individual como no coletivo, né? A gente trabalha com terapias individuais, terapias em grupo E o psicólogo, ele também pode estar inserido em qualquer contexto, né? Dentro de um hospital, dentro das escolas, não é? Dentro das organizações, das empresas, das fábricas Que tem um volume aí tão grande de profissionais, né? Trabalhando Então, o psicólogo nada mais é do que um promotor de saúde mental Aonde quer que ele esteja, né? E ele também trabalha tanto na psicoterapia individual Como na psicoterapia em grupo, né? Maravilha! Doutora, de que forma esse profissional, ele pode ajudar? Ele pode transformar a vida de um paciente? O processo de autoconhecimento, não é? Sim Porque a gente não vai resolver o problema do paciente A gente não vai pegar na mão dele e dizer Olha, é assim que funciona, é assim que você tem que fazer Não! O nosso trabalho é basicamente fazer com que a pessoa volte para si Sim Olhe para os seus processos, olhe para as suas dores E a partir disso, né? Tenha uma promoção de mudanças Tenha uma possibilidade de escolha, de decisão Algumas pessoas vão em busca da psicoterapia Porque está vivendo um dilema É Não sei o que fazer Então, a gente, né? Trabalha na proporção, assim, do autoconhecimento, principalmente, não é? Para que a pessoa dê conta do que realmente ela busca Do que ela quer, do que ela está Do que ela quer trazer para a sua vida, né? Do que ela quer viver Existe um tempo, é logo no início Logo quando está mais agravado Quando se deve procurar um psicólogo? Olha, o ideal, aí a gente vem falar, né? Do mundo ideal, né? O ideal é que... E nem sempre o ideal para os outros é o ideal para a gente, né? Exato E nem sempre também acaba que acontece por muitas resistências, enfim, né? Mas, assim, o momento ideal é Identifiquei que eu não estou conseguindo lidar com situação tal Certo Eu estou tendo dificuldade, às vezes, para dormir Opa, primeiros sinais É o momento de procurar ajuda Sim Para que aquilo também não se agrave a um ponto Aonde você precise, né? Ter um trabalho, às vezes, mais intenso E até precisar do psiquiatra mesmo Para prescrever medicações, né? Porque, vou dar um exemplo, né? Não Questões de ansiedade Ansiedade inicia, muitas vezes, com o pensamento que sempre está ali Ainda não tem sintomas físicos E depois isso pode acabar desenvolvendo, né? Um ataque cardíaco, sudorese, insônia Enfim Se eu deixo isso crescer, prolongar, né? Em algum momento, a minha parte neuropsicológica Ela vai ser afetada Certo Então, muitas vezes, aquele momento que Eu precisava de um estímulo, um gatilho muito grande Para ter uma reação, não é? Dessa ansiedade no meu corpo Sim Com o passar do tempo, às vezes, o mínimo já desperta Porque a gente passa a ter um desequilíbrio, né? Perfeito E aí, nesse desequilíbrio, a gente precisa da medicação Porque só a psicoterapia Não resolve Muitas vezes não vai conseguir dar conta, né? Você consegue minimizar Mas já tem um distúrbio aí hormonal, muitas vezes Enfim Coisas envolvidas, né? Exatamente Índice de cortisol que aumenta Porque tem um envolvimento Nós somos um ser integrado, né? Biopsicossocial e espiritual É corpo físico, corpo emocional Eu tenho uma pessoa muito próxima, doutora Que tá perguntando aqui Eu não consigo dormir à noite Já tomo um remédio controlado Seria o caso de procurar uma psicóloga? Com certeza Porque se você já tá recebendo o auxílio medicamentoso E ainda assim tá tendo dificuldade Significa que você está sendo invadido por um pensamento ali, né? Repetitivo Que tá gerando ali a tua dificuldade de dormir Enfim, então é uma pendência talvez que você tenha Algo que tá mexendo, né? Com as tuas preocupações E aí você precisa ter um canal Pra falar disso Pra olhar melhor pra isso E assim você conseguir, né? Resolver aí esses pontos E lidar melhor com a questão do teu sono E o psicólogo também Ele ajuda na psico-higiene do sono Opa! Que legal! Pessoal, aproveitando a oportunidade Tudo que a doutora tá falando conosco aqui Eu vou falar pra você Que essa mel tem um centro de terapia integrada Cada vez mais Eu não sei se isso ficou mais agravado Depois da pandemia Que a gente ainda não sabe Não terminou a pandemia Mas ficou mais agravado E eu escuto muita gente falar que ficou com sequelas Esse é o mais comum que a senhora escuta lá dentro dos consultórios hoje? É uma demanda muito alta, né? Seja de sequelas físicas ou emocionais Muita gente perdeu muita gente, né? Pois é, né doutora? Infelizmente, né? Então, muito luto Muita dificuldade de lidar com essa nova realidade Esse é o mais comum no consultório hoje, doutora? Sim É o mais comum Sim, muita gente perdeu muita gente, assim, né? Muita gente importante Tem gente que... Tem pacientes que chegam que perderam pai, mãe, tio, vó E se vê sozinho E aí ele não entra no processo de solitude Ele entra no processo de solidão Sim E aí isso acaba vindo à tona muitos outros Sentimentos Que podem ser desencadeadores também De patologias, de psicopatologias Depressão Transtorno afetivo do humor bipolar Pode desencadear diversos Diversos adoecimentos Porque acaba sendo um gatilho estressor Sim Obrigado, doutora, pela sua presença aqui conosco Eu queria pedir para que a senhora pudesse deixar seus canais De atendimento, suas redes sociais Eu não sei se lá tem outros conteúdos Para que as pessoas possam ficar informadas também E eu queria desde já agradecer a sua presença Eu que agradeço, né? Muito grata de poder estar aqui com vocês De contribuir um pouquinho, né? Com algumas informações, né? Psico.CarolSequeira O meu Sequeira é com S e E Que diferente, né doutora? É, porque ele é do original Muito bom Muito bom Tá aparecendo aqui na tela Inclusive o Instagram dela Para que você possa seguir a partir de agora E lá tem mais informações E quem sabe marcar sua consulta E quem sabe marcar sua consulta, né? Lá tem meu contato também, né? Eu atendo tanto particular Pessoal, mais informações também Tem no arroba Samel Oficial Então para você que está ligado conosco aí, ó Entra agora nas plataformas aí da Samel Inclusive tem um site muito legal da Samel também E tem bastante conteúdos por lá Vamos fazer o seguinte? Segue a programação do Encircuito aí, vai lá Se tem uma coisa que todo manauara ouve quando chega sexta-feira Praia é onde é hoje E pensando nisso, a gente resolveu responder essa pergunta da melhor forma possível Mostrando Vem comigo Num calor desse, nada melhor que uma praia, né? Se você é do tipo que adora um rolê refrescante Calma, a Praia da Ponta Negra é uma ótima pedida Mas se você é do tipo boêmio que não dispensa um barzinho com boa música Eu te recomendo o melhor boteco de Manaus, o bar do Armando Agora prepara o print que eu vou lançar a braba Você precisa conhecer o museu da cidade de Manaus A casa que conta a história do povo manauara fica no Paço da Liberdade No centro histórico da capital Possui diversas exposições de arqueologia e artigos regionais E tudo de graça Isso mesmo, você não paga nada por esse rolê cultural de milhões Música Música Sou roqueiro e vou Música Sou pagodeiro e vou Música Sou burrozeira e vou Música Sou do pop e vou Música Sou da fé e vou Música Eu sou criança e vou Música Todo mundo vai E você? Prefeitura de Manaus Música Música Tô ao lado da doutora Aline Vizioli Tô aqui na clínica dela sendo recebido mais uma vez com muito carinho E dizer pra você doutora o seguinte É uma data importante mas o homem não dá tanta importância assim Porque nem ele quer saber de se cuidar tanto quanto as mulheres na verdade Não, aqui os homens se cuidam tanto quanto as mulheres Afinal, aqui na clínica, André, 40% do nosso público é masculino Ou seja, eles também se cuidam Botox também é pra homem, preenchimento, harmonização facial, todos os nossos serviços Olha só, pessoal Pra você assistindo em circuito, você tá assistindo a gente pela tela do seu celular nesse exato momento Ou então assistindo a gente aqui pela rede TV pra todo o estado do Amazonas Quero dizer pra você que há algum tempo eu já frequento aqui a clínica da doutora Aline Inclusive eu acompanho essa evolução de que realmente os homens cuidam-se sim Precisavam cuidar mais, chamar mais atenção Mas hoje com o calor que tá fazendo 30 e poucos graus aí fora Uma das coisas principais pra gente dar dicas para os homens seria o que? A principal dica é o protetor solar, né André? Olha aí, tá vendo? Esse não pode faltar E infelizmente a nossa briga aqui na clínica Porque os homens quase não usam Mas é muito importante Pra gente poder falar então pra um público de Vamos lá, a gente tá falando com um público aí de homens de 30 e poucos anos O que que faz com 30 e poucos anos? Bom, pode, primeiro, limpeza de pele é muito importante Afinal os homens, né, até de acordo com fatores fisiológicos mesmo Sim Hormonais, já tem a pele um pouquinho mais oleosa e consequentemente um pouco mais suja Sim Então limpeza de pele é essencial Botox, que ele tem uma ação preventiva Então todos os homens merecem Boa Não é nem precisa, é merece Claro E pode ser feito também microagulhamento pra indução de colágeno Aí vai depender muito da queixa que esse paciente tem Se de repente ele já tem olheiras Sim Ou se tem alguma coisa que está o incomodando Mas o essencial Aquele que não pode faltar É a limpeza de pele e o botox com certeza Agora um homem que já chegou na fase dos 40, dos 40 e poucos Quase beirando os 50 Esse aí já requer uma atenção mais especial, né? Sim, esses homens normalmente É importante fazer procedimentos pra estimular colágeno Melhorar a qualidade da pele em si Olha aí E já começa a perder um pouquinho, né? O tônus, fica um pouco mais flácida Então nós temos técnicas também pra esses homens Na verdade pra todas as idades O que que surgiu recentemente assim direcionado para o público masculino Que é tipo assim, mega e hiper power? Bom, hoje o que nós temos de mais interessante pro público masculino É de fato ultrassom micro focado, André Que que é isso? Até o nome é bonito Até o nome é bonito É uma técnica que não tem agulhas, não tem furo, não tem corte É bem tranquilo E o homem gosta E o homem gosta Exatamente Vou te falar, vou te falar Homem tem medo de tudo, né? Homem gosta porque o homem normalmente ele não quer contar, né? O que que ele fez É difícil o homem que sai por aí dizendo Ah, eu aplico botox Ou eu faço preenchimento, né? Que besteira, né? Já tem um tal do preconceito, né? Exatamente Exatamente Os homens não costumam dizer E esse procedimento o paciente faz e daqui a 10 minutos tá tudo bem Não fica nem vermelho, não tem inchaço, não tem edema, enfim É um procedimento bem tranquilo Serve pra que o pessoal que tá assistindo a gente? Principalmente a recuperação, pra reenvelhecimento Pra diminuir aquela flacidezinha que fica no controle do rosto Que fica, né? As marquinhas dentro do processo de envelhecimento natural Todo mundo quer envelhecer, ninguém quer morrer, né André? Pois é, é claro Mas ninguém quer ficar velho, né? Olha, vou te falar, o tempo passa pra todo mundo, viu? E vai passar melhor pra quem se cuida, né? Exatamente Com certeza Vem cá, e eu quero fazer alguns procedimentos aqui Onde é que fica, como é que eu pago, como é que funciona Tem que agendar, né? Isso, a gente trabalha com horário agendado Através do Instagram, vocês falam diretamente comigo Então quem quiser já aproveita, segue o Instagram, né? Participa ali, o contato é direto comigo E nós temos também, através do Instagram, o link de localização Temos o link também com o contato de WhatsApp Certo Agenda horário, a gente aceita cartão de crédito, parcela Tem o procedimento programado E aí, com certeza, de algum jeito vai fazer o procedimento Vai fazer o procedimento Pessoal, a gente vai fazer o seguinte também Pra facilitar, você que assiste a gente aí pela tela do celular Ou então pela TV Nós vamos colocar aqui o QR Code do Instagram da doutora Pra ficar mais fácil Vamos gerar um QR Code Você pega seu celular, aponta a câmera Que já vai cair direto lá no Instagram Começa a seguir Inclusive tem um monte de dicas lá, né? Isso mesmo, a gente posta muitas dicas Toda semana tem algo diferente, novidades Vale a pena acompanhar Doutora, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, André Pessoal, o Instagram tá aparecendo aí na tela, ó Vamos se cuidar, viu, meu povo? Mais do que nunca Fica a dica do Encircuito, então Segue aí Boletim do Portal dos Três www.portaldostrês.com.br Oferecimento Samel No Ar Turismo Tropical Monte Loja Olá, eu sou a Andresa E vou falar os destaques do Portal dos Três A primeira é pra você, colecionador Todo mundo tá procurando a figurinha do Neymar Que está custando em torno de 19 mil reais Essa figurinha é do álbum da Copa do Mundo de Qatar de 2022 E a figurinha mais procurada é do atacante Neymar Que custa 19 mil reais E ela é da fase Legend Ela vem no pacote extra Que vem com quatro tipos de figurinhas E vamos falar de eleições Essa semana o Jornal Nacional tá fazendo uma série de entrevistas com os presidenciáveis Lula, Jair Bolsonaro e Círio Gomes Que são os principais candidatos à presidência nas eleições de 2022 O primeiro candidato a ser entrevistado foi o Jair Bolsonaro Na terça-feira Na quinta-feira foi a vez de Ciro Gomes E na sexta foi a vez de Lula Os debates foram amistosos E explodiram nas redes sociais com vários comentários Essas e outras notícias você pode acompanhar no Portal dos Três Festa de casamento, de formatura Qualquer tipo de comemoração A RMFestas é parceira E é quem realiza, quem monta Todo aquele lance da ornamentação da sua festa O Instagram é rmfestas5 Por lá você tem mais informações Combinado? Vamos fazer assim? Vamos pra mais uma matéria aqui dentro do Encircuito Pessoal, olha só Pra você ligado no Encircuito Estou aqui mais uma vez Direto do coroado As minhas duas vós de sangue Estão lá no céu Olhando pela gente Mas eu ganhei um monte de vovó aqui Olha minhas vovós aqui Minhas vovós de coração aqui Dona Jo, hoje é mais uma data especial Que a senhora reúne todo mundo aqui Pra comemorar, né? Certo, isso é muito importante, né? Porque, como eu falei antes Em todos os pais Recebe um carinho Em todos os pais Tem um abraço Então, quando o filho reconhece Quem é um pai Tem um abraço Tem carinho Tem respeito Então, se isso Essa data pra mim é muito importante Não é porque eu não tenho pai E os outros tem Que eu não faço Eu vou tornar e dizer pra vocês Eu fiz uma promessa muito grande E essa promessa está cumprida Eu estou cumprindo essa promessa Até no dia que Deus não querer mais A basta ser que eu sou baiana E baiana gosta de festa Agora eu vou perguntar dela se ela gosta Ou se ela gosta de festa Ela gosta de festa? Gosto de festa Tudo quanto é de festa eu gosto Que aqui é a festa da Dona Jo Aqui é a família, né? Aqui é a festa família É a festa linda, maravilhosa Só tem gente bom Aqui no nosso coroado, né? Ah, pois Obrigado, pessoal Vamos fazer o seguinte Imagem exclusiva da Insecuito agora Vamos embora Estamos aqui direto do coroado Explode coração no peito Você só vai sangrar Explode coração no peito Mas Jesus vai te curar Explode coração no peito Você só vai sangrar Explode coração no peito Mas Jesus vai te curar Música Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Ou uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder o que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro no travesseiro Quando eu me espalho na nossa cama Não tem seu cheiro no travesseiro Não tem seu cheiro no travesseiro A Prefeitura está promovendo o Sabadão da Saúde Que acontece todos os sábados de agosto Em mais de 50 UBSs Com consultas e exames para hipertensos e diabéticos Atendimentos para gestantes a partir do primeiro mês Coleta de preventivo para mulheres de 25 a 64 anos E vacinação infantil Confira as UBSs em Censa.manaus.am.gov.br Participe O Sabadão da Saúde É da Prefeitura de Manaus Quando a melhor estação do ano chega Tem que ter Tijuca Puro Malte Tem que ter o sol que queima a pele E o calor humano que aquece a alma E embora esse ano o verão seja tão diferente Algumas coisas não mudam nunca Como a qualidade e o sabor da Tijuca Puro Malte Sempre gelada Esperando você Tijuca Puro Malte Junto com você neste verão Biba com moderação Tropical Mutiloja A queridinha da sua casa Boleira de vidro com pé 79 reais Horta litrão só 6,90 Copo de vidro em 90 unidades A queridinha da sua casa É hora de acender outra vez A chama da nossa identidade Pois a magia que nos une Finalmente está de volta E dessa vez Com o cuidado que nasce da nossa terra A Samel agora É patrocinadora oficial Do Festival Folclórico de Parintins Com toda a honra e orgulho De uma empresa regional Que valoriza a sua própria cultura Samel É a patrocinadora oficial Do Festival Folclórico de Parintins 2022 Tchau 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 O Playboy Motel, que comemora 40 anos de sensações inesquecíveis, além do aperfeiçoamento dos serviços e do cardápio com 4 opções de almoço executivo todos os dias, tornou a festa ainda mais completa. Suítes a partir de 60 reais. Venha viver esta experiência no motel mais tradicional de Manaus. Playboy Motel, na Torquato Tapajós. Playboy Motel, na Torquato Tapajós. Loja de peças automotivas, novas ou usadas, nacionais ou importadas, de diversas marcas e modelos. Aqui tem Carlito Autopeças. Avenida Professor Newton, em 129 Flores, próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no 99203 8081. Carlito Autopeças. Nossa música de trabalho, Gol Viver, está em todas as plataformas digitais. É mais ou menos assim. Eu confiei em você, te entreguei meu amor, me afastei de todos por nós dois, sem pensar no depois, arrisquei o coração. Quis viver esse sonho, muda em meus defeitos, te agradei em tudo pra você. Mentir, porque, baby, pra me enganar, me fazer sofrer, me diz por quê. Mentir, porque, baby, mas vou te esquecer. Tô falando que o moleque é bom, meu irmão. Mais uma vez, Instagram. Instagram, arroba cantor gabi. Facil. Bemudo, arroba cantor gabi. GAB. Pessoal, segue o moleque aí, que tem agenda de show. Pra você que assiste a gente no interior do estado do Amazonas, quero falar pra você que tá aqui, ó. Uma grande atração pra você levar pra sua festa aí. Aproveitando grande atração pra sua festa, esse final de semana, logo que acabar o encircuito aqui pela RedeTV, eu vou estar no município de Silves. Então, pra você que nos assiste, a gente no município de Silves, semana passada eu tava no Rio Preto, esse final de semana eu vou estar em Silves, e no outro eu vou estar em Itacoatiara. Então, pra você de Silves, a gente vai estar chegando com toda a tropa do encircuito aí. A partir dali, acho que de duas e meia, três horas, a gente já vai estar no município de Silves. Combinado? Segue o Gabi aí nas redes sociais. Combinado? Com certeza, com certeza, gente. O moleque é bom. Pessoal, deixa eu falar pra você, eu tenho um recado muito legal, direto da DB Burg. A DB Burg fica na Praça 14, na Duque de Caxias, antes de chegar o Boulevard. Então, facinho de achar, você pode encontrar. Vamos rodar um recado da DB Burg? Roda aí, vai lá. Porque a Fabiana já está aqui conosco, ela vem direto lá da DB Burg, fica na Duque de Caxias, antes de chegar o Boulevard, na Praça 14. E por lá tem almoço, e também tem o hambúrguer mais gostoso de Manaus, né? Com certeza, o dele é do Carlinhos Maia. Melhor! Gente, olha só, a DB Burg é uma franquia que leva o nome e assinatura do Carlinhos Maia. Chegou recente à cidade de Manaus, inaugurou, tem pouquíssimo tempo, mas é muito gostoso o que é feito por lá, né, Padre? Isso mesmo, lá nós temos vários tipos, todos os tipos de cardápio pra você aproveitar, sabia? Legal. Ainda não conhece lá, né, Brenda? Não, Andrezinho, mas eu vou te falar uma coisa. Pelo que você está falando, já estou com água na boca. Não vejo a hora. Deixa eu te contar, eu fui fazer uma matéria... Ai, que estou chateada. Olha, desculpa, mas foi maravilhoso, a comida é exageradamente boa, muito gostosa, vocês têm que ir lá aproveitar, porque só de olhar dá muita água na boca. E de provar dá muita... Vai lá, conta pra gente o que você trouxe aqui, Padre. Hoje eu trouxe os baratos do dia, acho que você ainda não conhece. Baratos do dia? Isso, de terça a quinta nós temos o smash ovo, smash salada e smash barbecue. Espera aí, eu vou segurar esse cardápio aqui, e ela já já vai falar sobre esses cardápios que ela trouxe, mas vai abrindo aqui pra gente deixar o povo com água na boca em casa. Abre aí. Olha aí. Eu já gostei da embalagem, pessoal. Super embaladinho, não é? A embalagem muito fofinha. E o pessoal está vendo imagens, que nós temos imagens dos sanduíches também. E aí, vai contando pra gente. Bom, esse aqui é o smash ovo. Ele é novidade, ele chama de serão há mais ou menos um mês e meio. Ele chegou pra o baratinho da semana. Você escolhe qualquer outro, você vai lá. E ele é o prático, o básico, maravilhoso. Passou, vai parar só pra conhecer. Pode pedir ele, que é rapidinho. Serve bem, serve rápido. Isso. E temos o smash egg bacon. Esse já é com bacon maravilhoso, como é todo simples. E assim, se você chegar lá e tá atreçado, seis minutos no máximo, o seu pedido está realizado. Seis? 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 Em seis minutos, o seu sanduíche já está pronto. Cara, que legal. Mas com caridade, né? Que show! Tem promoção hoje pra quem tá assistindo a gente? Hoje você pode ir lá e você compra um doguinho e ganha o outro. Que isso. Olha aí, Brenda. Já dá pra resolver a pergunta do namorado dela. Já dá pra resolver já. A Brenda vai comprar o pra ela e vai ganhar do namorado. Eu só vou levar o dinheiro pra comprar um. Isso, 14,99% é um ano. Só isso. Só isso. Maravilha. Muito barato, com precinho, em conta pra você. Olha que linda. Olha, super personalizado. Cara, olha isso. Que ufa, hein, os tambores. Olha a embalagem. Olha a embalagem. Olha. Eu baguncei. Vai. Olha. Olha só, gente. Comprou um, já leva outro na hora. Isso, comprou um e você já sai de lá com o outro. Você é que é namorado, pode ir lá aproveitando. Já estou lá. Posso ir junto com você daqui? Pronto, já tá certo. O problema é saber qual é o namorado que ela vai levar lá. Opa. Ah. Ela tem muitos. Para, André. Essa Brenda não para. Pessoal, então pra você que chegou agora, o Instagram da Bebeburg tá aparecendo aqui no seu vídeo, fica na Duque de Caxias, antes de chegar ao Bó Levar, você não paga o estacionamento. O lugar lá é climatizado e ó, fica pronto muito rápido e tem promoção. Temos. Todos os dias de 11 da manhã, às 2 da manhã você vai lá, você tem promoção. Temos almoço, temos hambúrguer e temos o jantar. Muito bom. Você ainda tem que comer o jantar, ainda não vou, mas eu vou lá em breve. Vou, vou te esperar. Vai eu e o André. Ou você fez. E a gente aproveita, compra o dovinho e eu ganho outro. Olha aí. Tá feliz. É inteligência. Inteligência, então pessoal, o Instagram tá aparecendo aqui na tela, a gente vai para uma matéria especial do Encircuito. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigada, tá? Obrigada, até a próxima. Vamos para mais uma matéria do Encircuito, roda aí, vai lá. Pode chegar, pode chegar, fique à vontade que nós estamos aqui direto da Tropical Multiloja da Saldanha Marinho e nós temos novidade para você que nos assiste aqui pela tela do Encircuito, aqui pela TV e também nesse exato momento nas plataformas digitais. A gente está nesse exato momento também aí pela tela do seu celular. Estamos aqui direto dessa loja linda, bonita e ampla para dizer para você que a cada semana tem ofertas rolando aqui em todas as unidades da Tropical Multiloja. Eu estou na unidade da Saldanha Marinho e eu quero apresentar para você em primeira mão a linha completa de uma marca chamada Biona. Inclusive, falando em Biona, já na entrada da loja a gente já encontra aqui, ó, aparelho de jantar de chá com 20 peças por R$ 289,00. Você pode procurar aonde você achar que deve, que não vai encontrar nenhum kit igual a esse com quantas peças que tem aqui sendo ofertadas por 20 peças custando R$ 289,00. Agora vamos te mostrar um pouco mais? Vem comigo. Tem opções na cor branca, tem na opção marrom, na cor café, tem opção na cor verde, que inclusive fica muito bonito e tem nas opções tradicionais, na branco e no branco e no cinza também. Falando em cinza, deixa eu mostrar a qualidade da peça. É importante poder falar de qualidade, ó. Você está levando Biona para a sua casa. Olha a qualidade. Olha como fica linda a peça. É linda, bonita e exclusiva. Olha o kit montado aqui, ó. Hummm. Legal, né? Vai ficar legal aí na sua cozinha, viu? Vai ficar bonito na sua cozinha. Falando em Biona, vem comigo mais, que eu quero poder mostrar isso aqui, ó. Olha como fica charmoso e elegante sim a sua cozinha. Quem foi que disse que rosa não combina? Combina sim. E olha só, tem duas versões aqui montadas para a gente ver como realmente combina. Tem na rosa, tem no branco e também tem no vermelho que está na ponta ali. Então combina com certeza. É importante poder falar que essa é a principal informação. Em todas as lojas Tropical que você entrar, você vai encontrar essas novidades que são as promoções da oferta da semana que você encontra na Tropical. Então seja a unidade que você for. Inclusive, vamos colocar aqui na tela as lojas Tropical para você conhecer. Tem inclusive, eu participei da inauguração da loja que fica na Cidade Nova, pertinho do Shopping Sumauma. Essa foi a loja mais recém-inaugurada. Então se você não sabe, você que está assistindo a gente da Zona Norte, tem Tropical lá na Zona Norte de Manaus, lá pertinho do Sumauma. E além daqui do centro, da Saldanha Marinho, tem também a loja aqui da Terreiro Aranha. E tem também a loja lá no Shopping Vianorte. Além da linda loja que fica ali entre a Djalma Batista e a Constantino Nery. Mas Andrezinho, eu queria poder comprar sem sair da minha casa. Eu consigo ser atendido? Consegue sim, através deste número que começa a aparecer agora aqui no seu vídeo. Você consegue comprar e a Tropical manda entregar aí na sua casa. Você sabe disso? Legal, né? Vem comigo, vamos falar de mais novidades. Vem comigo, vem comigo que a loja é limpa. Dá uma passeada com a câmera do encircuito aí na loja. Olha a quantidade de opções de produtos. Se você tem um pet, você quer comprar um produto diferenciado, você não sabia que a Tropical vendia, vende sim. Todos os produtos para o seu pet ali, inclusive. Agora eu vim aqui para poder mostrar isso. Olha a quantidade de ofertas. Gente, se eu falar, você não vai acreditar, né? Que tem aqui peças a partir de R$2,50. Não tinha ideia que podia custar R$2,50 uma peça aqui na Tropical, né? Então tem copos a partir de R$2,50 aqui na Tropical. Olha a variedade de peças. Hã? É tanta coisa que não vai dar tempo da gente mostrar tudo aqui. Vamos fazer o seguinte? Arroba Tropical Multiloja é o Instagram. E o número para você comprar pelo WhatsApp é esse que começa a aparecer aqui agora. Vamos fazer melhor ainda? Vamos fazer melhor? Vou colocar aqui o endereço de todas as lojas para você acompanhar. Fechado? Bora, endereço na tela, passando. Bom, continuando então. Então, com esse circuito para você que chegou agora, esse é o programa em circuito aqui pela Rede TV e também pelas plataformas digitais nesse exato momento. Pessoal, já está chegando o mês de setembro e se você ainda não se programou para a sua próxima viagem, eu quero chamar a sua atenção para você agora entrar em contato com o arroba noar turismo-br, que é o Afghanistan. Por lá tem vários pacotes turísticos. Solta o vídeo aí, Glauber. Coloca o vídeo aí da noar turismo. Eu queria aproveitar e falar para você que tem promoção lá para você viajar, curtir o seu destino, se quer praia ou se quer montanha. enfim, tem vários destinos lá pela Noa Turismo, deixa eu só entrar aqui para poder te mostrar um pouco mais sobre essas promoções. Pessoal, tem Fortaleza, para você que gosta de Fortaleza, tem Fortaleza, já incluído café da manhã, sete noites de hospedagem, aéreo saindo de Manaus a partir do dia 29 de setembro a 6 de outubro. A partir de 10 de 159 reais, preço bom, com hotel, café da manhã, passagem, ida e volta, está bacana essa promoção da Noa Turismo. Inclusive essa e outros pacotes você também encontra lá na Noa Turismo. Queria aproveitar e falar para você de um outro pacote muito legal aqui da Noa também, que é o seguinte, vamos lá? Mais um pacote, outro Fortaleza, saindo dia 7 de outubro até o dia 12, incluso 5 noites de hospedagem com o café da manhã, transfer para buscar você no aeroporto e deixar na porta do hotel, você escolhe as opções de hotel que você queira ficar hospedado, mas são pacotes que você pode pagar em 10 parcelas de 154 reais. Então vale muito a pena. Aproveitando, vou falar para você o seguinte, para você ficar ligado no Instagram da Noa Turismo, porque por lá tem promoções relâmpagos no fim de semana, tipo no último fim de semana, tinha passagem para você ir ao Rio de Janeiro por 480 reais. Então essas promoções só conseguem saber o que está rolando ou não, quem estiver seguindo lá o Instagram da Noa Turismo, combinado? Então já segue aí, arroba Noa Turismo BR. Vamos para mais uma matéria do Em Circuito, roda aí, vai lá. Mais uma dica para você ligado no Em Circuito aqui, eu estou aqui direto de Gramado, e agora a gente vai fazer um tour, e você vai conhecer junto comigo aqui, um tour gastronômico aqui por Gramado. Gramado é conhecida internacionalmente com várias opções que tem com relação à culinária, o que você quiser comer, aqui você encontra, e principalmente por restaurantes temáticos, que é como esse que eu estou aqui, olha só. E aqui além da gastronomia ser diferenciada, existem shows temáticos. Você consegue unir o útil ao agradável. A gente vai entrar agora e vai mostrar para você com detalhes, só para você aqui no Em Circuito, combinado? Música Pessoal, agora eu consigo mostrar para vocês com mais detalhes. O pessoal aqui já entrou, e assim a gente consegue ter uma dimensão melhor. Olha só, aqui nessa região do bar aqui, eles abrem esse espaço e viram um mega espaço para fazer a apresentação dos piratas, e olha aqui. Como é que é, cara? Tá me gravando por quê? Tá achando que tá na Disney? Vamos embora, vamos continuar aqui, viu aí? Seguiu a lenda do pirata? Vamos entrar, olha aqui. Olha aí, pessoal. Tá interessante. Lá no fundo tá a jornalha, tá todo mundo já aqui sentado. Olha que interessante essa pizzaria. Isso é uma pizzaria aqui em Gramado, viu? Muito bacana, né? Diferente, né? Olha, e aqui é o palco onde vai começar já já as apresentações. Cheio de pulgas! Sejam todos muito bem-vindos à pizzaria mais animada de todos os sete mares! Mas vamos lá, vamos lá! Vamos deixando essa preguicinha de lado. Eu quero ver. Solta a energia! Bota todo mundo o braço pra cima! Vamos, vamos, vamos pra cima! Solta a energia! Energia da mãozinha! É um dos, vamos, vamos! Vai na palminha! Tchau, 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 tchau! I've been playing, working, popping, feeling, man, I feel this like a rock star. 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 Eu já estou aqui na parte interna, estou de máscara, mas olha como é a parte interna aqui para você poder conhecer junto comigo, incrível, olha a decoração, olha isso, olha bonito né, diferente né, parece que a gente está realmente no fundo do mar, agora olha o balcão das bebidas, um LED incrível, olha o bar como é lindo, olha a decoração, incrível né, vamos entrar em uma outra sala aqui que também é tema de pirata, de navio, de fundo do mar, olha aqui no fundo do mar Olá, tudo bom? Eu sou Carolina Nunes e trazendo mais informações para vocês e é claro o mês de agosto está terminando e claro não podia deixar de fora esse assunto que interessa muitas mães aí de plantão, hoje nós vamos falar sobre o agosto dourado, a campanha que reforça a importância da amamentação materna aos bebês de 0 a 6 meses e é claro para falarmos sobre esse assunto eu convidei a doutora Georgette Miglio que é especialista em amamentação e também é fonodióloga para comentar um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja bem-vinda doutora! Obrigada Carol, vou me apresentar aqui com vocês falando desse tema tão apaixonante que eu amo e a gente está aqui para tirar algumas dúvidas e informar qual a importância desse mês para a amamentação, para o amamentamento materno. E para começarmos, eu estava vendo aqui a sua ficha como profissional, eu vi que a senhora é fonodióloga, consultora em amamentação, é neonatologista e também é especialista em disfagir. Me conta um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Então, minha primeira formação é fonodiólogia, eu sou fonodióloga e me aperfeiçoei na área neonatal. Trabalho com bebês, desde os bebês prematuros, os bebês nascidos antes do tempo, na UTI neonatal, até os bebês normais nascidos a termo que ficam numa loja muito conjunto e o meu trabalho é, principalmente, promover o aleitamento materno e, nos casos dos bebês prematuros, é ensiná-los a sugar, a mamar, a coordenar a sucção, deglutição e respiração, que pela própria maturidade eles têm essa dificuldade. Como é que surgiu essa campanha? A história do apóstolo dourado, ela teve início lá nos anos 90, em 1990, durante um encontro da Organização Mundial de Saúde e a UNICEF. E aí eles fundaram uma aliança, que é a Aliança de Ação Pró-Amamentação. Um ano depois disso, já em 91, a Aliança criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é a primeira semana do mês de agosto, onde são enfatizadas ações por todas as maternidades, hospitais, serviços públicos, privados, para promover o aleitamento materno. A cor dourada representa o leite. Porém, me conte mais um pouquinho sobre a cor dourada do leite materno. O agosto dourado, ele simboliza a luta pelo incentivo da amamentação. E o leite materno, nós sabemos que ele é uma estratégia mundial de salvar vidas. Então, se a gente parar para pensar naquelas crianças desnutridas dos países africanos, dos países mais pobres do terceiro mundo, essas crianças ainda sobrevivem, porque elas passam o dia penduradas lá no peito da mãe. Então, é um alimento tão precioso, tão importante, que ele é equiparado ao ouro, que é o metal mais nobre que existe. Vamos falar sobre os benefícios que o leite traz tanto para a mãe quanto para o bebê. Vamos falar um pouquinho de cada um para a mãe e para o neném. Então, para a mãe, o primeiro, nasceu o neném, independente da via de parto normal, cesárea, vai acontecer a diminuição do sangramento nesse período de pós-parto. Ocorre também a aceleração da perda de peso, a redução da incidência de cânceres de mama, ovário e endométrio. Já para o bebê, a gente tem, fortalece o sistema imunológico desse bebê, que a gente sabe que ele nasce totalmente sem defesa. Então, através do colostro, que é o primeiro leite que a mama espere, que a mãe produz, ele recebe todos os anticorpos que vão fortalecer, formar o sistema imunológico desse bebê. Ele ajuda a prevenir a obesidade infantil, protege o coração, desenvolve o sistema nervoso, diminui o risco para déficit de atenção, protege contra os efeitos da poluição e previne anemias também, além de promover todo o desenvolvimento crânio-facial harmônico desse bebê e já preparar ele para as outras funções que a boquinha vai ter que desempenhar, tipo falar, mastigar, deglutir. Então, o treino muscular que ele faz durante a mamamentação já está preparando ele para todas essas funções que ele vai desenvolver conforme for crescendo. O papel de vocês neste momento tão especial final entre mãe e bebê. Na verdade, o agosto dourado vem para promover, divulgar, incentivar e tentar agregar um maior número de pessoas nessa missão que é promover a mamamentação. Então, o tema desse ano do agosto dourado é fortalecer a mamamentação, educando e apoiando. E aí a gente para para pensar e ver que a mamamentação é um tema transversal, é um tema interdisciplinar. Não é sua responsabilidade da família, ou dos pais, ou do obstetra, ou da fonoaudióloga. Ele é um assunto de saúde pública. Então, todos os profissionais da saúde pública devem estar envolvidos. Muito obrigada, doutora. Isso é um assunto muito importante, não só também para as mães, mas para a sociedade no geral. Então, antes de terminarmos, eu queria pedir o seu Instagram para as pessoas lhe acompanharem, saberem um pouquinho mais sobre o seu trabalho, nesse ramo da neonatologia. arroba, goda, underline, delete. Muito obrigada, doutora. Obrigada. O cantor Gabi já está aqui no estúdio do circuito, continua aqui conosco e vai cantar mais uma para a gente. Tu canta de tudo, cara? Como é que é? Nós cantamos de tudo. A gente faz de tudo um pouco. Boi, axé, funk, sertanejo. A gente canta de tudo. Bora lançar? Vamos embora. Exclusiva do circuito. Vai lá. É só pode ser loucura do seu coração. Pense com a cabeça e vai dizer que não. Eu não quero agir errado com você. Foi melhor pra nossa vida a separação. É a nossa sina andar na contramão. E o combinado era a gente se esquecer. Queria te olhar e dizer que não tenho desejo em você. Mas quem se envolve com o ex é fadado a se arrepender. E seu amor acabou. Por que não acaba esse nosso prazer? Mas a gente sabe que não vai voltar. Fizemos amor outra vez sem amar. Mas era pra você dizer que não. Se foi recaindo a saudade, sei lá. A ideia foi sua, eu tentei evitar. Queria ter dito a você que não. Essa pode ser loucura do seu coração. Mas a gente sabe que não vai voltar. Fizemos amor outra vez sem amar. Mas era pra você dizer que não. Se foi recaindo a saudade, sei lá. A ideia foi sua, eu tentei evitar. Queria ter dito a você que não. A prefeitura está promovendo o Sabadão da Saúde. Que acontece todos os sábados de agosto em mais de 50 UBSs com consultas e exames para hipertensos e diabéticos. Atendimentos para gestantes a partir do primeiro mês. Coleta de preventivo para mulheres de 25 a 64 anos e vacinação infantil. Confira as UBSs em censa.manaus.am.gov.br. Participe. O Sabadão da Saúde é da Prefeitura de Manaus. Calmo de loja, a queridinha da sua casa. Boleira de vidro com pé, setenta e nove reais. Horta litrão, só seis e noventa. Copo de vidro, um e noventa unidade. A queridinha da sua casa. É hora de acender outra vez a chama da nossa identidade. Pois a magia que nos une finalmente está de volta. E dessa vez, com o cuidado que nasce da nossa terra. A Samel agora é patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins. Com toda a honra e orgulho de uma empresa regional que valoriza a sua própria cultura. Samel é a patrocinadora oficial do Festival Folclórico de Parintins 2022. Quem foi que disse que para viajar é preciso sempre pagar caro? A Noar Turismo, especializada em vendas de passagens aéreas de grupo em milhas, agora vende seu bilhete ou seu pacote turístico com os menores preços e emissão em milhas parcelado nos cartões. Então agora já sabe. Noar Turismo. Acesse as redes sociais ou pelo telefone e saiba mais. Noar Turismo. Porque de milhas é mais barato. O SIC sabe que você já conhece, continue em mudanças e sempre inovando. Conheça as novas suítes temáticas e viva essa experiência única de prazer e de gastronomia em um único lugar aconchegante e com tudo que o motel SIC sabe tem para oferecer. SIC sabe motel. Um novo motel no mesmo endereço. Avenida André Araújo no coração do Aleixo. Mais informações no arroba SIC sabe motel. Sabia que a maior pizzaria do mundo fica pertinho de você? É a Dominos. Pizzas feitas com massa de fermentação natural, massa aberta, só na hora de preparar sua pizza. E usamos apenas ingredientes frescos. Tudo isso com uma promoção de dar água na boca. Conheça as favoritas Dominos. São seis sabores a partir de R$ 29,90. Tá esperando o que? Peça já sua em dominos.com.br Ou passe em uma de nossas lojas perto de você. Você, não achou aquela peça que seu carro precisa? Vem para Carlito Autopeças. Loja de peças automotivas, novas ou usadas, nacionais ou importadas, de diversas marcas e modelos. Aqui tem! Carlito Autopeças. Avenida Professor Newtonin, 129 Flores, próximo ao Aeroclube. Precisou de peças? Chama no 9-9203-8081. Carlito Autopeças. Autopeças. Tchau! 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 25 anos de festa que tivemos viado da polêmica, então 40 edições, olha, emoção sobra. Divina, divina, da Amazônia, de belas borboletas, a lenda da borboleta da ponte do Rio Negro. Sua estrutura é confeccionada em ferro, composta em tecido gazar importado e pintado a mão em degradê rosa, portados em pedrarias, estrais boreais, com detalhes em pérolas em tons corta cor, com detalhes em pernas rabo de galo e decorado com fazões albinos. Sua criação e confecção é do ateliê Caleb Aguiar. Essa é a Miss Amazonas, Johara Aguiar. Que anormece ao tempo. Vai, suzinho, Jaui, vai, suzinho, ganha aí, vai subindo os capaixões, convindo-nos a viajar. Deixa de ver nessas nações em cada olhar, deixa de ver nessas nações em cada rio, deixa de ver nessas nações em países, na festa dos mil e do mar. Lins da Amazonas, Johara Aguiar. Aqui no Rio de Janeiro, Distrito Federal. Pedrarias, cristais, os baróis que, oleais, estrais, chefe, com detalhes em ponto de luz. Esse vestíbulo é inspirado no figurino do Festival de Ópera do Teatro Amazonas. Criação e confecção é do ateliê Caleb Aguiar. Cabassarela, Johara Aguiar. Miss Amazonas. Abonação. Abonação. E aí 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 E aí